Episódio de hoje, a casa engraçada. Está aqui a cartolina. Era obrigação sua, mas está aqui. Então, o que a gente pode fazer nesses 10 minutos? É para a gente fazer um trabalho sobre músicas brasileiras. Em 10 minutos? Onde que a gente vai procurar? Isso eu não sei. Tem Restart? Não. Não, é muito pobre. Tem Restart que você já fez e a gente vai acabar tirando zero. Um brasileiro tem... Tirando a cirandinha. Nossa Senhora. Tiramos a cirandinha? Vamos todos cirandar. Não. Eu só sei que isso é culpa da Bia. Eu tinha pedido para ela trazer a cartolina. Mas eu não tinha dinheiro. Parou? É, mas eu tinha te pedido. E ainda pedi para você pesquisar no computador uma música. Eu ia ter ideia, mas não deu certo sem música. O computador do meu pai está quebrado. Parou? Parou? Vamos continuar. Ah, sim. Já está pronto. Aqui é nosso trabalho. Está pronto. Como? Era uma casa. Muito engraçada. Não tinha teto. É. Não tinha nada. Minha caneta. É um trabalho de colagem. Não é para ficar fazendo desenho. Então, não sei. Então... Era uma casa. Muito engraçada. Não tinha teto. Não tinha nada. Não tinha teto. E um dia entre o anel anão. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede. É a casa perfeita. É só a gente pegar essa folha e deixar em branco. A professora vai amar. E vai dar dez para todos nós. Bom, talvez dez não. Mas com certeza um seis. Seis? Não, você esperava um dez de um trabalho improvisado sem nada. Esperava. Ai meu Deus. Como é que a gente vai explicar isso? Bom, a gente tenta a música vai. É. Tchau, tchau.